Música Tipinha, vamos brincar no quarto? Vamos sim, tem muito jogo lá pra gente jogar Vai ser tão divertido Ué, o que que tá acontecendo aqui? Tá parecendo uma loja de imóveis Tá mesmo O que será que houve? Por que que tá esse monte de cadeira aqui? Gente Oi amiguinhos, tudo bem? Vocês sabem o que que tá acontecendo aqui? Por que que tem esse monte de cadeira aqui no quarto? Pois é, a gente queria brincar, mas não tem espaço Melhor a gente perguntar pra mamãe É, eu também acho Ô mamãe, mamãe Oi crianças, o que que foi? Mamãe, o que que tá acontecendo aqui no nosso quarto? Por que que tem esse monte de cadeiras? Ah filha, porque eu resolvi mostrar pros amiguinhos A coleção de cadeiras e almofadas de encosto de vocês Mas cadê as almofadas? Ah, tá ali no cantinho, porque ainda não coube tudo aqui Eu tenho que arrumar Ah tá, a gente queria brincar, mas não tem espaço Ah, deixa a mamãe mostrar primeiro essas coisas Depois vocês vêm brincar Tá bom, pode ser Enquanto isso a gente vai assistir um pouco de TV lá na sala Tá bom, então vai lá Daqui a pouco eu chamo vocês pra vocês encerrarem o vídeo comigo E poderem ficar aqui brincando Tá bom, pode deixar mamãe Obrigada crianças De nada Vamos lá Laurinha, vamos brincar Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês A coleção de cadeiras e almofadas de encosto das Baby Alives Eu comprei várias cadeirinhas pra eles Algumas eu já comprei desde o início do canal Outras eu comprei mais recentes Que estão até com etiquetas que eu vou mostrar pra vocês Ainda nem foram usadas São almofadas e cadeiras lindas que vocês vão adorar São todas da My Life Essa marca My Life a gente encontra no Walmart Não tem site que venda A não ser o site do Walmart Mas eu não sei se eles entregam aqui no Brasil Talvez entregue, mas deve ser um frete muito caro Eu sempre compro quando eu viajo Eu compro nos Walmart lá dos Estados Unidos Então vamos começar com essas aqui Que foram as primeiras Eu comprei uma beijinha Uma verde e uma rosa Elas são iguais com esse veludinho aqui Elas são assim, ó Tem o velho que se você quiser Você pode tirar pra lavar Olha, fica só a armação Essa daqui, daqui os dias eu vou precisar lavar Porque eu já tô vendo que ela tá meio encardidinha, né? Porque vai pegando poeira Olha como que é fofa demais essas cadeiras E elas fecham Tem essas travinhas aqui, ó Você aperta aqui Bota as travinhas pra dentro E abaixa isso aqui, ó Dá um pouquinho de trabalho Você tem que, ó Aí elas ficam assim Pra guardar fica mais fácil Aí pra montar é só abrir, ó Aí, igual com sombrinha, né? O pininho sai e trava E elas ficam assim, ó São muito legais essas cadeirinhas Então tem essa branquinha aqui Essa beijinha Tem essa verde Que é igual Só muda a cor, né? O mesmo estilo De veludinho também Olha que graça E tem a rosinha Olha só Toda vez que eu vou no Walmart Tem sempre dessas cadeirinhas Em vários modelos Eu nunca compro de todos os modelos, né? Eu escolho um ou outro Pra poder comprar Olha que bonitinha Muito fofa E aí tem as outras que eu comprei Que são mais assim decoradinhas Essa daqui Que é toda em tie-dye Olha só como ela é linda Tá até com etiqueta ainda Porque ainda não foi usada Eu tenho que fazer ainda Arrumar um cenário aqui Pra colocar essas cadeiras Que eu ainda não usei Olha só que linda Aí tem esse outro modelo aqui Que é um modelo de donut Deixa eu abrir aqui Ih, tá até com travinha ainda Deixa eu pegar uma tesoura Pra cortar Tá vendo que tá com plastiquinho Então por isso que ela não tá abrindo Vou cortar aqui, ó Tirar aqui a travinha Agora sim ela abre Olha lá Ih, tô botando ao contrário É assim, ó Ó, em formato de donut Olha que linda Aí fica com buraco aqui ainda, ó Pra boneca sentar Muito lindinha, né? Olha só que graça Eu achei muito fofa E a outra que eu comprei também Muito lindinha É essa aqui Também tá com trava, tá? Também não mostrei ainda E aí tá com a travinha aqui, ó Vamos abrir E olha lá É um unicórnio Olha só Tem até um chifrinho, ó Vocês desculpem a minha voz É que eu tô resfriada Então tô quase sem voz Olha só o chifrinho Tá meio de lado, né? Esse chifre do unicórnio Mas é muito lindinho, ó Tem florzinha Tem os olhinhos fechados Muito fofa Orelhinhas Uma graça, não é? Então, de cadeirinhas dessas Eu tenho seis Que são essas três aqui A verde, a rosa e a beige E essas estampadinhas Que são a de unicórnio A tie-dye e a de cupcake Agora eu vou mostrar pra vocês As almofadas de encosto Que eu tenho também Eu acho que são seis também As almofadas de encosto Pra quem não sabe Do que eu estou falando São essas almofadinhas aqui, ó Porque as babylags Assim como as gêmeas Nina e Hannah Elas não ficam sentadinhas Assim, sem ter alguma coisa Porque como elas se mexem Conforme elas vão se mexendo Elas acabam caindo Então eu gosto de usar Essas almofadinhas aqui Pra pôr atrás delas E pra apoiar Aí elas se mexem normalmente E ficam apoiadas Com esses bracinhos Das almofadas E também pelas costas Aí elas não caem Fica muito mais fácil De brincar com elas assim E também pras babylags Quando eu arrumo O quartinho delas Eu gosto de colocar Essas almofadas Pra elas poderem sentar E encostar Pra jogar Pra brincar com as amigas Conversar Pra ler Sentou no chão mesmo No tapete Deitou-se Jogou na almofada Tá super confortável A almofada meio que abraça, né? Olha só Então essas almofadinhas São bem legais E essa daqui, ó Combina até com a cadeirinha Verdinha Então essa daqui verdinha Combina com aquela cadeira Tenho essa begezinha aqui também Que combina com aquela outra cadeira Lá de trás A lisa Eu só tenho essas duas Eu não comprei ainda a rosa Porque eu não achei Mas se eu achar Algumas almofadinhas diferentes Da próxima vez Eu vou comprar também Olha E tem essa aqui Beige Tenho essa daqui Que combina com essa cadeira Ó Que também é em tie-dye Olha que lindinha Que ela é Muito fofa, né? Olha Todas elas são da My Life A etiquetinha fica aqui atrás A etiquetinha acho que nem tá dizendo Que é My Life Só tá dizendo que é distribuído pelo Walmart Mas é muito fofinha Olha só Combina com essa cadeira Tenho essa daqui Em formato de concha Olha só Uma almofada bem sereística, né? Olha só que lindo Toda brilhosa Assim, holográfica, né? A estampa Mas em formato de concha Parece-se várias escaminhas, né? A estampa parece de escama Mas o formato da almofada é de concha Muito lindo Quando a gente fizer uma decoração do quarto Assim, no tema sereia Então vai ficar bem bonito Com essa Com essa almofadinha aqui Eu não lembro se eu já usei em algum vídeo Acredito que ainda não Não me lembro Aí tem essa daqui De ursinho Lembra até um pouquinho Os ursinhos carinhosos, né? Eu acho que não é Não sei se é ursinhos carinhosos Acredito que não Mas até que lembra um pouquinho Olha que fofo Se bem que os ursinhos carinhosos Ele tem o coraçãozinho assim no nariz, né? Será que é, gente? Eu não lembro Não veio com a etiqueta de ursinhos carinhosos, não Nem aqui tá dizendo nada Se é dessa coleção É sim, gente Olha, agora que eu tô vendo Ó, Care Beers Ursinhos carinhosos Olha, eu comprei Nem sabia que essa almofada Era dos ursinhos carinhosos Olha lá Tá escrito aqui na etiqueta Care Beers Ai, que lindo Agora fiquei apaixonada Mais ainda Olha as bochechinhas Logo vi Porque os ursinhos carinhosos Que tem o narizinho Em formato de coração Ai, que fofo Não sabia disso, gente Descobri agora Junto com vocês Muito linda Deixa eu ver se não é Que tem escrito Qual é a coleção das outras Não, só aquela que tem Esse não tem Porque não deve ser De nenhuma coleção, né? Porque quando é de alguma coleção Vem escrito na etiquetinha De trás Por dentro Aqui, ó Tá vendo? Essa não veio Daquela outra não veio E agora A última almofadinha De encosto Que eu acho também Muito fofa Eu já usei É essa daqui De cupcake Olha só que linda Quando eu quiser fazer Um quartinho No tema mais doce, né? Eu posso usar Essa almofada aqui Em formato de cupcake E a cadeira Em formato de donut Olha que linda que ela é Aqui como se fosse A forminha, né? O bolinho E a cobertura Com os confetezinhos Confeitos, né? E aqui a cerejinha Em cima Muito linda, né? Uma graça Também não é De nenhuma coleção Ok? Mas acabei descobrindo A coleção dos ursinhos carinhosos Que eu nem sabia Porque eu não lembro De ter vindo Uma etiqueta específica Que quando vem Uma etiquetinha assim De papel Aí vem dizendo A coleção, né? Aquela dali Eu acho que nem veio Não já tinha sabido Antes Mas olha só Que linda que é Muito fofa, né? Então são Seis almofadas De encosto E seis cadeiras Todas elas Bem lindas Bem fofas E que complementam, né? Quando eu faço Uma decoração do quarto Elas são um complemento Pra dar um colorido E deixar o quarto Bem aconchegante E aí, amiguinhos O que vocês acharam? Gostaram? Vou chamar Laurinho e Filipinho Pra eles verem A quantidade de coisas Que eles têm, né? Porque eu acho Que nem eles nem sabem Mas antes de chamar eles Deixa eu dar uma organizada aqui Que tá um mazô nesse quarto, né? Nem vai caber eles aqui Laurinha, Filipinho Mamãe já acabou Pode vir Mamãe, é muita coisa Que tem aqui, né? Nossa, quase que não deu Pra gente entrar Tem muita cadeira E muita almofada É mesmo Vocês viram? Vocês sabiam que tinha isso tudo? A gente nem fazia ideia É muita coisa, mamãe E vocês sabiam Que a gente tem uma almofada De encosto dos ursinhos carinhosos? Ursinhos carinhosos? Eu não sabia disso Pois é, filha Nem eu descobri agora Tá aí Do pé do Filipinho Ah, sim Tem carinha de ursinho mesmo É mesmo? Como que a gente não percebeu? Pois é, filha Só percebi agora também Que eu vi na etiqueta Mas ela é muito linda mesmo Como você não desconfiou, mamãe? Ele tem um nariz de coração Mas foi isso que eu falei, filha Eu só percebi agora Aí fui ler a etiqueta E tá escrito Ursinhos carinhosos Nossa, que legal Muito legal mesmo E vocês, amiguinhos O que vocês acharam Da nossa coleção De almofadas de encosto E de cadeira? Vocês gostaram? É muita coisa, né, amiguinhos? Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo Nem se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Isso mesmo Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Assim você pode comentar Em todas as nossas postagens Um super beijo Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Agora eu acho que a gente tem que testar Todas as cadeiras e almofadas É, eu também acho Vamos lá Tchau, amiguinhos Tchau, amiguinhos Tchau, amiguinhos Tchau, amiguinhos